Música Fala galera, aqui quem fala é João Pedro trazendo mais um vídeo do minecraft.jjj Galera, hoje eu vou ensinar para vocês como colocar nome aqui no minecraft.jj Então bora do vídeo Muito bem galera, vou começar esse tutorial Galera, vocês vão precisar do command block Aí eu vou colocar ali na tela para vocês Verem como é o comando do command block Então decora Agora é só colocar o command block aqui Agora galera, eu vou deixar o nome aí do comando Que é dos nomes para vocês Vou deixar em alguns segundos Pronto, tá pronto Agora vocês vão Tiri Tiri Arroba P Tiri Tiri Agora pode colocar qualquer nome Nome Eu vou colocar o nome Vou ver aqui Seis Espera Que deu errado um pouquinho É, vou colocar desse jeito Agora vou colocar aqui qualquer palavra Vou colocar Oi galera Agora vai dar certo Agora galera Vocês pegam um botão Pode ser madeira ou de ferro Tanto faz Vou pegar a de ferro Agora Espera galera Já esqueci de ativar O shift Oxi Sumiu Deixa eu colocar Vocês ativam o shift Aqui Agora coloca o botão Agora sim ó Oi galerinha Aí deu certo galera Esse é o comando que Tem que colocar os nomes Aqui no Minecraft Pocket Edition Agora vou colocar um Aqui Pronto Coloquei Um já Espera Espera que eu errei uma parte aqui do nome Pronto Que eu coloquei Um K Eu acho Ó Olá Authentic Games Dei Olá Para o Authentic E é desse jeito Com que coloca O nome Os nomes Coloridos Ou Normais Aqui no Minecraft Pocket Edition Mas então galera Esse foi o vídeo Então se vocês gostaram Não se esqueça de deixar aqui o like Não se esqueça de se inscrever no canal E tchau 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 Tchau, tchau.